Olá, eu sou o Marcelo Campos e começa agora mais uma edição do programa Cidadania. Na conversa de hoje eu vou falar sobre o projeto Luna Medicina, um levantamento unificado de alertas de profissionais da medicina sobre a pandemia da Covid-19. E para falar sobre isso eu recebo agora o primeiro secretário do Conselho Federal de Medicina, doutor Hideraldo Cabeça. Doutor Hideraldo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vindo ao programa Cidadania da TV Senado. Muito obrigado, Marcelo. É um prazer em nome do Conselho Federal de Medicina participar dessa entrevista. E eu que agradeço em nome de toda a equipe. Doutor Hideraldo, primeira pergunta, o que é esse projeto Luna? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse levantamento, o nome é grande, o levantamento unificado de alertas de profissionais da medicina sobre a pandemia da Covid-19. O que é esse levantamento? O que é esse projeto? É um importante projeto, mas antes eu queria comentar que o Conselho Federal de Medicina é uma autarquia federal, um direito público, e que tem dentre as suas prerrogativas avaliar o bom andamento da medicina em bem da sociedade. Então, nesse sentido, logo no início da pandemia, o Conselho Federal de Medicina estabeleceu uma plataforma para denúncias de inconformidades durante a pandemia, por conta de alertas que estão chegando nos braços do Conselho Federal de Medicina, que são os Conselhos Regionais de Medicina. Esses alertas dessas inconformidades proporcionaram o surgimento de uma plataforma pelo Conselho Federal, onde inicialmente ali, por volta de maio de 2020, nós já tínhamos mais de mil denúncias, de uma forma breve, de todo o país. E com 17 mil inconformidades, seja desde pia para lavar as mãos, imagina numa pandemia a ausência de pia, seja da defesa desses profissionais, do EPI, necessário. Posteriormente, nós fizemos um novo levantamento, já em 2021, onde nós já tínhamos 25 mil inconformidades. Então, e onde eram essas inconformidades? Principalmente na região sul e sudeste. Surge, então, esse olhar do Ministério Público Federal a esse momento que nós estamos enfrentando e faz um convite ao Conselho Federal de Medicina, surgindo, então, essa parceria, esse convênio entre o Conselho Federal de Medicina, o Ministério Público Federal, o PGR, especificamente, e também o Conselho Nacional, o Ministério Público. Nesse sentido, surge a necessidade de uma ferramenta Celery, que pudesse avaliar de uma forma global todo o país, justamente com essa celeridade que merece a pandemia. E vem, então, o surgimento de uma tecnologia de alta ponta e com a parceria, junto ao Ministério Público, proporcionou que empresas de alta tecnologia fizessem doação, entendendo esse momento de pandemia, com o surgimento do Luna, nós temos um dashboard, onde nós conseguimos avaliar em tempo real onde está ocorrendo essa não conformidade. E se você analisa, desde a plataforma específica do Conselho até o projeto Luna, são praticamente 30%, 32% das denúncias estão relacionadas à falta de EPI para o profissional médico e falta de estrutura. Então, existem prerrogativas que são próprias do Conselho Federal de Medicina, onde ele consegue chegar ao gestor daquele hospital, daquela UPA, que está com um problema, que é onde veio a denúncia, através do diretor técnico da instituição. Mas existe a prerrogativa que cabe ao Ministério Público chegar ao gestor municipal, estadual. Então, esse caminho trilhado pelo Conselho Federal de Medicina, junto ao Ministério Público, favorece a sociedade, favorece ao médico, ao enfermeiro, ao técnico de enfermagem que está ali na ponta. Isso é interessante, porque essa pandemia pegou todo mundo surpresa, a gente já está com mais de um ano desde o começo da pandemia, e isso trouxe uma evidência imediata e lógica de lançar os holofotes sobre o nosso sistema de saúde. E nós fizemos uma entrevista já falando sobre essas condições de trabalho, realmente essas denúncias começaram a acontecer durante a pandemia, situação de estresse também, jornadas excessivas de trabalho, enfim, toda a classe médica e outros profissionais de saúde, como o senhor bem colocou, enfermeiros e enfermeiras e técnicos e técnicas também de enfermagem, sobrecarregados por um evento que trouxe uma sobrecarga mesmo a todo o sistema de saúde. Antes da pandemia já existia alguma plataforma nesse sentido, já existia algum tipo de mecanismo para que essas condições de trabalho fossem avaliadas ou o projeto surgiu já no curso da pandemia, quer dizer, o senhor colocou que ele começou já no curso da pandemia, mas já existia previamente uma intenção, pelo menos, de se criar um canal de comunicação para que essas situações fossem colocadas para o Conselho Federal de Medicina? Sim, tanto que justamente por conta dessa prerrogativa estabelecida em lei, que é o ato de fiscalização do bom andamento do ato médico, o Conselho Federal de Medicina tem um forte sistema de fiscalização nos seus braços regionais, que são os Conselhos Regionais de Medicina. Essa fiscalização permitiu, ao longo de anos, mostrar a deficiência estruturante do país e, por mais que nós sabíamos que, por exemplo, leitos de UTI no Brasil, elas vinham num crescente em detrimento do fechamento de leitos de internação e nós fizemos essa denúncia. Logo que começou a pandemia, nós reiteramos essa denúncia, mostramos esse alerta justamente por conta dessa base de dados que o Conselho Federal de Medicina tem ao longo de anos e pormenorizando tanto a estrutura privada quanto a estrutura pública. Eu ia fazer essa pergunta, justamente o projeto, o Luna e tanto o Conselho Federal de Medicina também, ele fiscaliza tanto o setor privado quanto o setor público de saúde, né? Exatamente, sendo que quase 70% da população, mais de 70% às vezes da população, depende do serviço público e este serviço público, ele está saturado em relação a condições, sobretudo de internação. E aí vem a pandemia, onde há necessidade de internação, onde há necessidade de uma estrutura qualificada e nós alertamos, tanto que na primeira onda nós alertamos que precisava ter atenção em relação à abertura de leitos, porque provavelmente viria a segunda onda e que o gestor público, o gestor privado precisaria estar atento a esse número de leitos por conta de toda a complexidade inflamatória que é o acometimento pelo Sars-CoV-2. E daí, dentro dessa... Desculpe interromper, o senhor colocou um ponto importante, o senhor falou da primeira e segunda onda. E a plataforma, esse canal de comunicação, além de trazer uma luz sobre as condições de trabalho dos profissionais de saúde, que é essencial para que o atendimento traga os bons resultados esperados e esperados em relação à pandemia, mas também, claro, em relação a todas as outras enfermidades, traz essas... Aponta as tendências em relação ao andamento da pandemia. O senhor colocou a primeira e segunda onda. Hoje, já com quase quatro meses de Projeto Luna, a gente está gravando essa entrevista no final do mês de junho e a plataforma foi lançada no dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde. É possível a gente falar hoje em tendências em relação à pandemia? A gente está numa tendência de estabilidade? A terceira onda ainda preocupa? Qual é a situação que a gente tem hoje? E o que o Projeto Luna traz de informações para a gente sobre essa situação? O Projeto Luna, ele mostra que nós, justamente por conta dessa alta tecnologia e dessa resposta rápida, qual é o sentimento e observação que nós temos hoje? A região sul-sudeste, ela apresenta, lembrando que nós dependemos de denúncias, mas as denúncias elas são concentradas muito mais na região sul-sudeste neste momento do que em outras regiões do país, mostrando um alerta. Então, nós temos exemplo do Paraná e outros, mostrando alertas compatíveis com a observação que a gente tem avaliado dia a dia. Esse alerta, ele funciona tanto para o Conselho Federal de Medicina, quanto para o Ministério Público na atuação do enfrentamento. E você chama a atenção a um ponto importante. Eu comentei sobre a plataforma do Conselho Federal de Medicina e Fiscalização, com um corte observado em maio de 2020, com fevereiro de 2021, e se eu fizer um corte agora, lógico que dados e estatísticas a gente ainda não terminou nesse mês, mas há uma leve modificação de um alerta em relação aos profissionais de saúde, por conta de adoecimento físico desse profissional de saúde e do adoecimento mental do profissional de saúde, sobrecarregado do ponto de vista físico, adoeceu, teve Covid, teve fenômenos pelo Sars-CoV, por doenças inflamatórias e teve um fenômeno emocional, um fenômeno mental desse paciente. Então, é um alerta que vem surgindo através do Projeto Luna, que nós já estávamos observando esse impacto na saúde mental e existe essa preocupação dentro do Conselho Federal de Medicina, a saúde mental do médico e o Projeto Luna, ele vem mostrando esse aspecto de infraestrutura, de EPI e também da saúde mental do profissional médico. Nós gravamos justamente a última entrevista, nós tivemos a satisfação de ter a participação do Conselho Federal de Medicina, que está sempre presente no nosso programa, foi justamente falando sobre essa questão da saúde mental e realmente é uma preocupação grande, porque daí tem a saúde mental em virtude do próprio estresse, de toda essa situação inesperada, da sobrecarga de trabalho, mas tem também, como já foi retratado aqui no nosso programa e também é de conhecimento, que existem consequências de pessoas que tiveram a Covid e consequências doenças neuropsicológicas posteriores à doença, né? É realmente um alerta importante que isso fique colocado nesse nosso espaço de conversa. Agora, voltando um pouco ao projeto, como é que funciona essa plataforma? Você falou dessa celeridade, a plataforma usa o conceito de Business Intelligence, como é que é, traduzindo aqui para o português, para as pessoas que estão vendo aqui a nossa entrevista, Business Intelligence é inteligência de negócios, mas aqui ela está aplicada para uma plataforma que tem o objetivo de trazer essa luz sobre condições de trabalho, sobre o exercício da profissão da medicina e sobre tendências da Covid-19. Como é que funciona essa plataforma? Funciona da seguinte forma, você acessa o luna.cfm.org.br, é preciso que seja um médico e justamente está ancorado toda a estrutura dentro do Conselho Federal de Medicina para garantir que é o médico que está acessando. Lá, ele vai ofertar o seu CRM, o estado de onde ele tem esse CRM e códigos específicos próprios de documentação desse médico. Com isso, imediatamente há um reconhecimento que se trata do médico e é perguntado se ele quer fazer alguma manifestação específica sobre as estruturas de determinada instituição. E como é alocado, logado com a estrutura do Conselho Federal de Medicina, nós sabemos onde esse médico trabalha. E lá, o item é o hospital tal, é a clínica tal, que você quer fazer alguma manifestação ou outra. E a partir daí, de uma conversa rápida por inteligência artificial, você vai tendo desdobramentos, um questionário é feito para a celeridade dessa resposta, onde em torno de um, dois minutos ele consegue ser célebre nessas respostas e nós imediatamente já temos a informação. alertas são feitos porque existe uma tecnologia de calor, então se é uma denúncia muito grave, existe por inteligência artificial essa capacidade de mensurar o calor da denúncia e do motivo. e o local, então a gente sabe em tempo real o local e o calor dessa denúncia. Se for algo, por exemplo, oxigênio. O oxigênio, ele tem um calor de denúncia muito alto e é um alerta geral. Esse alerta geral, ele proporciona em tempo real uma manifestação nossa ao conselho regional do estado onde ocorre a denúncia que imediatamente faz o contato com o hospital onde houve a denúncia, confirma com o diretor técnico que tem implicações legais junto ao conselho regional de identificar essa denúncia e é possível através de... E tudo isso sob total sigilo, é guardado o sigilo do denunciante dos seus documentos encaminhados ao conselho porque isso é estabelecido por lei, inclusive com a lei de proteção de dados. Então, tudo isso nós já fazíamos, então tornou-se mais fácil ainda encaminhando ao Ministério Público aquilo que é possível que não afeta o sigilo médico, o sigilo profissional. E desta forma nós conseguimos, através do braço do Ministério Público, uma ação imediata. Então, esse é um benefício enorme para o profissional que está angustiado e para a sociedade que vai ter o resultado final desse convênio, que era o nosso principal objetivo, né? Sim, sim. Daí até a importância desse convênio junto ao Ministério Público, houve a participação, inclusive, do Ministério Público do Trabalho, juntando aí o Conselho Federal de Medicina, dentro da atribuição do próprio conselho, das prerrogativas públicas que tem o Conselho Federal de Medicina, que vão além da fiscalização do exercício regular da profissão e como esse exercício pode, como o exercício da prerrogativa do Conselho pode trazer esses benefícios à sociedade. Agora, esses dados cruzados em inteligência artificial têm uma importância de que os dados tenham a confiabilidade necessária. E o senhor colocou o fato de que o Sul e Sudeste têm abastecido com maior quantidade de dados a plataforma, esse sistema de comunicação, esse canal de comunicação com o Conselho Federal de Medicina e o Ministério Público. Daí eu pergunto, como é que fica em relação a essa discrepância, não diria discrepância, vamos dizer, essa diferença na quantidade de dados, está havendo uma quantidade menor de informação vindo de outras regiões do país, essas diferenças, elas podem dar algum viés, alguma margem de erro para as informações que são coletadas e processadas pela plataforma? Eu comentei anteriormente que o Conselho Federal já tem essa perspectiva, esse interesse, essa necessidade de realizar fiscalização ao longo de anos. Então, nós temos como parametrizar alguns dados. É lógico que nós estamos num momento de pandemia, então é um outro momento, mas nós temos a plataforma estruturada logo no início da pandemia, de uma forma não tão assertiva, não tão celere quanto a estrutura do Luna, mas nós já observávamos essa tendência de que na região sul-sudeste nós tínhamos um maior número de denúncias, até por conta da demografia médica, nós temos a população de médicos também, principalmente nessas regiões. A população também é maior nessa região, né? Então, essa população, sendo maior, que enfrenta mais a necessidade da estrutura do SUS, ela também vai proporcionar um enfrentamento do médico maior também nessa região. Mas temos situações, por exemplo, aferidas em relação ao Amazonas. Então, nós conseguimos verificar isso no Amazonas com a estrutura já estabelecida pelo Conselho Federal de Medicina. Durante a estruturação do Luna, a gente não observa isso. Apesar de que nós estamos fazendo orientações à classe, fazendo matérias específicas, encaminhando de toda forma de comunicação para que o médico possa acessar a estrutura Luna e produzir a sua denúncia e sermos céleres nesse atendimento. E por conta, por exemplo, do Amazonas, é que nós incluímos oxigênio, porque foi algo dramático para aquela população e justamente para que não ocorra em outros estados da mesma forma que aconteceu, por exemplo, no Amazonas. É, isso é o que toda... E isso é importante, que ela é uma estrutura dinâmica. Ela foi criada inicialmente para quatro meses, mas nós já estamos em andamento para alargar esse prazo, porque trouxe benefícios e alertas ocorreram ao Ministério Público, ao Conselho Federal de Medicina, na sua atuação breve. Tá. O senhor falou sobre isso, agora antecipo até uma pergunta. Como o projeto, ele teve esse caráter inicial de um experimento de quatro meses que está se fechando, eu ia perguntar realmente se o projeto continua. Bom saber que o projeto continua. Eu fico feliz também que o programa Cidadania está ajudando a divulgar o projeto Luna para que mais profissionais de saúde participem, coloquem informações, apresentem as suas denúncias, a importância disso para as políticas públicas de saúde no enfrentamento da pandemia e para a continuidade das políticas públicas de saúde. E eu quero deixar os minutos finais da nossa entrevista, nós temos mais três minutos, doutor Hideraldo, para que o senhor faça esse convite aos profissionais de saúde para que eles tragam mais informações, para que eles não deixem de utilizar a plataforma. Quanto mais dados a gente, quanto mais dados forem inseridos na plataforma, melhores os resultados, melhores as qualidades, melhor a qualidade das informações que vão ser produzidas e a capacidade de enfrentamento dessa pandemia. Eu deixo esses minutos finais com a palavra, senhor Hideraldo, para fazer um convite à classe médica para participar desse projeto. Muito obrigado, Marcelo. Convido a todos os médicos brasileiros, nós somos 530 mil médicos, mais ou menos, então, e nós temos a informação, o dever, né, de trazer esses dados através do projeto LUNA, lembrando, luna.cfm.org.br, o médico tem o sigilo garantido e nós podemos auxiliar no enfrentamento da COVID-19. Lembrando que o Conselho Federal de Medicina, além desse projeto, nós temos outros relacionados à telemedicina, a AR Eletrônica, justamente para proporcionar celeridade nas informações e auxiliar a sociedade como um todo. Muito obrigado pela oportunidade, Marcelo, e ao programa Cidadania. Eu que agradeço em nome de toda a equipe da TV Senado pela participação e para nós também é uma satisfação muito grande juntar comunicação e medicina em prol da saúde da nossa sociedade. Obrigado. E eu agradeço também a você que assistiu a nossa entrevista. Acompanhe toda a programação da TV Senado em nosso canal no YouTube. Inscreva-se e ative as notificações. Obrigado e até o próximo programa Cidadania. Legenda Adriana Zanotto